Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma videoaula! Pessoal, vamos iniciar a resolução das questões da prova Senai CGE 2096 do primeiro semestre de 2015. As operações fundamentais não serão feitas para evitar que o vídeo fique muito longo. Eu recomendo que você pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. E lembre-se, nada de calculadora. No dia da prova você não poderá usá-la. Lápis e papel na mão. Questão 1. A área de um polígono A é representada pelo polinômio 4x² mais 16 E a de um polígono B por 6x² mais 9x menos 20 Se quisermos construir um polígono C, cuja área seja a soma das áreas dos polígonos anteriores Então C terá a área igual a... Está falando que o polígono C terá a área igual à soma da área dos outros dois polígonos. Então nós vamos fazer 4x² mais 16 mais 6x² mais 9x menos 20 Agora nós temos 4x² mais 6x², 10x² mais 9x 16 menos 20 é igual a negativo 4 A alternativa A Questão 2. Um professor propôs à sua turma de alunos uma avaliação contendo dois problemas Após a correção, constatou-se que 40 alunos acertaram somente o primeiro problema E 35 alunos acertaram somente o segundo problema Considerando que 90 alunos fizeram essa avaliação E que nenhum deles errou os dois problemas propostos A quantidade de alunos que acertaram os dois problemas foi Vamos resolver este exercício por meio de diagramas Então vamos colocar aqui, olha Primeiro problema 40 alunos acertaram Segundo problema 35 alunos acertaram Total de alunos que fizeram a prova 90 Quantos alunos erraram esses problemas? Nenhum A pergunta é Quantos alunos acertaram os dois problemas? Como nós temos que 40 e 35 acertaram somente o primeiro ou somente o segundo Então nós fazemos 40 mais 35 Que é igual a 75 Assim, 90 menos 75 é igual a 15 15 alunos acertaram os dois problemas Alternativa C Questão 3 Na figura abaixo, se retirarmos dois quintos da parte pintada Que fração representará a parte pintada que sobrou? Gente, olha, a parte pintada é a que está em preto Tá? Então, olha, se eu retirar dois quintos do que está pintado Eu ficarei com três quintos E ali a parte pintada é igual a um quarto Então quanto que vai sobrar da parte pintada? Bom, eu sei que vai sobrar três quintos Então quanto que é três quintos de um quarto? Multiplicação de frações Basta multiplicar os numeradores Três vezes um, três E os denominadores Cinco vezes quatro, vinte Alternativa E Questão 4 O total de múltiplos de 2 ou de 3 Localizados entre 23 e 1.001 Pessoal, então vamos recordar aqui, olha Múltiplos de 2 são os números pares Ou seja, aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 Localizados entre 23 e 1.001 Precisamos saber quais são o primeiro e o último números O primeiro, 24, né? E o último é o 1.001 Porque, olha, são pares entre 23 e 1.001 Daí nós fazemos o seguinte 1.00 menos 24 Que é igual a 976 números Então, olha Entre o 24 e o 1.001 Nós temos 976 números Como vai de 2 em 2 Porque são os números pares, né? E são os múltiplos de 2 Então, nós vamos dividir 976 por 2 Que é igual a 488 Isso quer dizer que entre 24 e o 1.001 Tem 488 números Mas quando a gente faz 1.001 menos 24 Você está excluindo o 24 Então, para concluir Você tem que fazer 488 números Mais 1 Que é o que foi excluído ali naquela subtração Obtendo assim 489 múltiplos de 2 Agora os múltiplos de 3 Recordando a regra de divisibilidade por 3 É quando a soma de seus algarismos Forma um número múltiplo de 3 Então, entre 23 e 1.001 Qual é o primeiro número divisível por 3 E o último número aí divisível por 3 Aqui também nós temos o 24 Porque olha, 24 tem na tabuada do 3 Agora, 1.001 e 1.001 não são divisíveis por 3 Ou seja, não são múltiplos de 3 E aí nós temos o 999 Para sabermos quantos números tem entre 24 e 999 Nós fazemos 999 menos 24 Que é igual a 975 Como essa sequência vai de 3 em 3 Vamos dividir 975 por 3 Que é igual a 325 Quando você faz aquela subtração Você está excluindo o primeiro número Então você vai fazer agora 325 mais 1 Temos 326 números múltiplos de 3 Pessoal, vocês devem ter observado Que aparecem números repetidos Que é o caso do 24 O 30 O 36 E muitos outros E esses números então Eles estão sendo contados Duas vezes E o que é que eles têm em comum? Olha, 24 30 36 É que eles formam aí Uma sequência de números divisíveis por 6 Né? Olha só 24 30 36 Já te lembra da tabuada dos 6 Então nós temos que encontrar Quais são os múltiplos Também de 6 Nessa sequência que vai de 23 a 1001 Então só para lembrar aqui Qual que é a regra de divisibilidade por 6? O número ele é divisível por 6 Quando ele é divisível por 2 E por 3 Assim então nós temos na sequência 24 30 36 Agora do 1001 Você vai diminuindo Até chegar no número Que é divisível por 6 Você deve ter notado Que o número tem que ser par Né? Olha 24 30 36 Ele tem que ser par Por quê? Se ele é divisível por 2 Ele tem que ser par E se ele é divisível por 3 A soma dos algarismos Deve ser múltiplo de 3 Observe Olha 996 9 mais 9 18 18 mais 6 24 24 é divisível por 3 Então 996 Então 996 Também é Vamos proceder da mesma forma 996 Menos 24 Que é igual a 972 Agora como a nossa sequência vai de 6 em 6 Nós faremos 972 Dividido por 6 Que é igual a 162 Lá na multiplicação Você está excluindo o primeiro número Então 162 mais 1 É igual a 163 Múltiplos de 6 Retomando Nessa sequência de 23 a 1001 Nós temos 489 múltiplos de 2 326 múltiplos de 3 E 163 múltiplos de 6 Queremos saber os múltiplos de 2 ou de 3 Então nós vamos fazer 489 mais 326 Que é igual a 815 E vamos subtrair 163 Porque são os repetidos Totalizando assim 652 Alternativa D Questão 5 Um professor pediu a uma turma de 100 alunos Que lessem dois livros Metade dos alunos disse ter lido o primeiro livro 60 alunos disseram ter lido o segundo livro 30 alunos afirmaram não ter lido nenhum dos dois livros Logo, o número de alunos que disseram ter lido os dois livros Mais uma vez pessoal Um exercício sobre conjuntos E nós vamos colocar aqui então os diagramas Nós temos aqui, olha A turma com 100 alunos Eles leram dois livros Metade, ou seja, 50 leram o primeiro livro 60 leram o segundo livro 30 não leram nenhum dos dois Quantos disseram ter lido os dois livros? Gente, olha, só que tem uma diferença entre este exercício e o exercício lá anterior, né? Sobre conjuntos Porque lá aparecia a palavra somente Aqui não aparece Então quando eu falo Que metade leu o primeiro livro Isso quer dizer que dentro desta metade Tem aqueles que leram o livro dois também Quando a gente fala que 60 leu o segundo livro Isso quer dizer que desses 60 tem alguns que leram o primeiro livro também 100 menos 30, que são aqueles que não leram nada Nós encontramos 70 Então agora aqui, olha No 50 eu tenho que tirar os alunos que leram também o segundo livro Como a gente não sabe esse total Então vamos colocar 50 menos X Aqui no 60 vamos fazer a mesma coisa Tem aquele pessoal que leu os dois livros Então 60 menos X A soma de quem leu apenas o primeiro Ou apenas o segundo E quem leu os dois Tem que dar 70 Então 50 menos X Mais 60 menos X Mais X É igual a 70 Negativo X Mais X são opostos Então você anula 50 mais 60 110 110 menos X É igual a 70 Negativo X É igual a 70 Passa 110 para o segundo membro E ele se torna negativo Então negativo X É igual a negativo 40 Multiplicando aqui por negativo 1 Teremos que X É igual a 40 Então 40 alunos Leram os dois livros Agora se a gente quiser saber Quantos leram apenas o primeiro Basta fazer 50 menos 40 10 Se quisermos saber quantos leram apenas o segundo 60 menos 40 20 E a resposta para a nossa questão É a alternativa B Questão 6 Ao projetar uma casa Um engenheiro decidiu que a caixa d'água seria construída no formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões A capacidade desta caixa d'água será de Pessoal observe que a capacidade ela está dada em litros E um decímetro cúbico é igual a um litro Então nós vamos ter que trabalhar aqui em decímetro Lembrando que um decímetro corresponde a 10 centímetros Assim 200 centímetros dividido por 10 centímetros Teremos uma medida igual a 20 decímetros Aqui dividindo por 10 15 decímetros E aqui 10 decímetros O volume é calculado multiplicando estas três dimensões Então 20 vezes 15 vezes 10 Que é igual a 3.000 decímetros cúbicos Então o volume será igual a 3.000 litros Alternativa C Questão 7 A motocicleta de Luiz tem um tanque com capacidade de 16 litros E percorre 40 quilômetros por litro de gasolina Luiz fez alguns cálculos E constatou que durante a semana ele anda a uma velocidade média de 50 quilômetros por hora Andando nessa velocidade Luiz concluiu que o tanque cheio de gasolina se esvaziará em Olha quantos minutos Dado que delta V é igual a delta S sobre delta T Ou seja, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo Observamos que o tanque tem capacidade de 16 litros E ele consegue percorrer 40 quilômetros com cada litro Então 16 vezes 40 Ele irá percorrer 640 quilômetros Agora vamos substituir na fórmula A velocidade é igual a 50 O espaço 640 e eu quero saber quanto tempo Multiplicando em cruz Temos que 50 vezes delta T Que é a variação de tempo É igual a 640 Passando 50 dividindo aqui para o segundo membro Temos que o tempo será igual a 12,8 horas Uma hora é igual a 60 minutos Então 12,8 vezes 60 É igual a 768 minutos A alternativa é Questão 8 A distância entre duas cidades foi representada em um mapa por um segmento de 5 centímetros Sabendo que esse mapa foi confeccionado na escala de 1 para 2.500.000 A distância real em quilômetros entre essas duas cidades é Só lembrando que a escala quando fala 1 para 2.500.000 Essas medidas também estão em centímetros Então vamos lá Queremos calcular a distância real em quilômetros Então vamos colocar aqui Medida do mapa é a medida real Então no mapa 1 centímetro corresponde a 2.500.000 centímetros da realidade Ou seja, da distância real Eu quero saber um segmento de 5 centímetros corresponde a quanto na medida real Multiplicando aqui, olha X é igual a 12.500.000 centímetros Gente, olha 1 metro é igual a 100 centímetros Então nós vamos dividir aqui por 100 Basta para isso tirar dois zeros E assim nós teremos 125.000 metros E 1 quilômetro é igual a 1.000 metros Então agora eu vou dividir por 1.000 Ou seja, tiro três zeros ali do número E assim obteremos 125 quilômetros A alternativa A Questão 9 Um estabelecimento comercial vende certa bebida por 40 reais Esse valor é composto apenas pelo preço da garrafa vazia E pelo preço do conteúdo líquido Não havendo nenhum outro valor envolvido Se o líquido custa 32 reais a mais do que a garrafa vazia Então a garrafa vazia custa Pessoal, sabemos que o líquido com a garrafa vazia custa 40 reais Então vamos chamar aqui a garrafa vazia de X O líquido ele custa 32 reais a mais do que a garrafa vazia Então X mais 32 Os dois juntos custam 40 Aí nós temos uma equação do primeiro grau X mais X, 2X 2X mais 32 é igual a 40 Passamos 32 para o segundo membro Subtraindo 2X é igual a 8 Agora passamos o 2 dividindo E assim nós temos que X é igual a 4 reais Alternativa C Questão 10 O diagrama baixo apresenta a disposição dos conjuntos A, B e C Considere que N de X indica o número de elementos de um conjunto finito Assim no diagrama apresentado Temos Elementos de A 2.549 Elementos de B 1.217 Elementos da intersecção de A com B 412 Elementos de C 3.614 Logo O valor de elementos de C Menos a união de A com B é Olha pessoal Mais uma vez Um exercício de conjuntos Nós já vimos aí Olha O exercício 2 E o exercício 5 N de A A gente engloba Tudo isso aqui Olha Isso tudo é o A Então aí você percebe Que 2.549 Não são apenas elementos de A Né, olha Tem uma partezinha aqui, ó Que pertence a B Que no caso são esses 412 Então nós temos que fazer o que? 2.549 Menos 412 Vai dar 2.137 Então nós temos 2.137 elementos pertencentes somente a A Passamos o mesmo aqui em B E obtemos 805 Isso quer dizer que 805 pertencem somente a B Agora então vamos fazer aqui, olha A união com B Quantos elementos tem então A e B juntos? Nós temos 2.137 só do A 412 dos 2 E 805 só do B Totalizando 3.354 Estamos procurando o valor de C Menos a união de A com B Então 3.614 Menos 3.354 Que é igual a 260 Alternativa D Questão 11 Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo Com área da base igual a 8 metros quadrados E altura igual a 4 metros Qual é em litros Qual é em litros a capacidade máxima desse reservatório? Então vamos colocar aqui, olha Um paralelepípedo reto retângulo A área da base igual a 8 e a altura igual a 4 Para você calcular o volume basta fazer a área da base 8 vezes altura 4 Que é igual a 32 metros cúbicos Como a capacidade é em litros Você deve se lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros Então o volume será igual a 32.000 litros A alternativa D Questão 12 No início da seleção Para uma vaga de trabalho O número de homens era 4 a menos do que o número de mulheres Uma hora depois O número de homens aumentou em 15 O número de mulheres dobrou E a quantidade de homens na seleção Ficou igual a quantidade de mulheres Quantos homens e quantas mulheres estavam no início da seleção? Vamos chamar mulheres de x? Sabemos que homens eram 4 a menos do que mulheres Então x menos 4 Uma hora depois aumentou em 15 o número de homens Então x menos 4 mais 15 Negativo 4 mais 15 é igual a 11 Então nós temos x mais 11 O número de mulheres dobrou Então nós temos 2x E no final está dizendo Que a quantidade de homens e mulheres ficou igual Então 2x é igual a x mais 11 Temos aqui uma equação do primeiro grau Passando x para o primeiro membro Teremos 2x menos x Igual a 11 2x menos x é igual a x Então x é igual a 11 Mulheres Então nós temos 11 mulheres no início da seleção E quantos eram os homens? Lembra que eram 4 homens a menos? Então 11 menos 4 7 homens A alternativa é Questão 13 Um filme que foi transmitido pela TV Iniciou exatamente às 20 horas e 45 minutos Com 4 intervalos de 3 minutos cada um Qual foi a duração do filme Descontando os intervalos Se ele acabou exatamente às 22 horas e 50 minutos e 10 segundos Então vamos fazer o seguinte O horário que acabou o filme Menos o horário que ele iniciou Aqui nós temos, olha Segundos, 10 menos 0 10 50 menos 45 5 minutos 22 horas menos 20 horas 2 horas Acontece que foram 4 intervalos de 3 minutos Ou seja, 12 minutos Que nós devemos desconsiderar Então vamos subtrair esses 12 minutos Para fazer este cálculo Nós devemos tirar uma hora daqui Olha, então ficaremos com uma hora Quando uma hora tem 60 minutos Olha, 60 mais 5 minutos aqui Ficaremos com 65 Assim temos 10 segundos 65 menos 12 53 minutos E 1 hora Alternativa A Questão 14 O investidor aplicou R$ 1.000 em um fundo de investimentos Que rendia 2% ao mês Sobre o valor do mês anterior Considerando que o investidor Resgatou R$ 1.171,66 Ao final da aplicação Conclui-se que O dinheiro Permaneceu aplicado nesse fundo Por Olha lá Quantos meses Pessoal No meu ponto de vista Este exercício Ele está mal elaborado Por quê? Quando você fala Que vendia 2% ao mês Sobre o valor do mês anterior Isto se trata De juros compostos Mas este exercício Ele não foi anulado E A resposta dele está Aproximada Então eu vou resolvê-lo Como Foi proposto Então Na prova do Senai Já que ele não foi anulado Eu vou resolvê-lo como juros simples Então vamos colocar aqui Ele resgatou R$ 1.171,66 Então olha R$ 1.171,66 Menos R$ 1.000,00 Que é o que ele aplicou Quer dizer que ele teve um juros De R$ 171,66 Aí nós temos A fórmula do juros simples Que é CIT sobre 100 Capital Taxa E tempo Os juros É igual a R$ 171,66 O capital é R$ 1.000 A taxa 2% E o tempo É o que nós queremos saber Aqui olha Nós vamos dividir por 100 Então vamos simplificar Assim teremos R$ 171,66 Que é igual a 10 vezes 2 20T Passando 20 ali Olha Dividindo Teremos que T É igual a 8,583 Meses Então nós vamos Considerar Um tempo Aproximadamente Igual a 8 meses Questão 15 Em uma sala de aula Há exatamente 40 alunos 17 alunos Afirmaram Preferir a área De ciências humanas E 30 alunos Afirmaram Preferir a área De ciências da natureza 3 alunos Afirmaram Não ter preferência Por nenhuma Dessas duas áreas Se nenhum aluno Afirmou preferência Por outra área O número de alunos Que afirmaram Ter preferência Pelas duas áreas É Olha Nesta prova É o quarto exercício Sobre conjuntos Vamos colocar Vamos colocar Então Falando Que esses 17 E esses 30 Preferem Apenas Essas áreas Então quer dizer Que no meio Desses 17 E no meio Dos 30 Também tem Aqueles que gostam Das duas áreas Então nós vamos fazer Aqui assim Olha 17 Menos aqueles Que gostam Das duas áreas 30 Menos aqueles Que gostam Das duas áreas Quando foram consultados 40 alunos 3 não preferem Nada Então nós temos Que 37 Preferem Ou ciências humanas Ou ciências da natureza Ou as duas áreas Então agora 17 menos x Mais 30 menos x Mais x É igual a 37 Vamos anular aqui 17 mais 30 É 47 47 menos x É igual a 37 Vamos passar 47 Para o segundo membro Olha Subtraindo 37 menos 47 Negativo 10 Multiplicando por negativo 1 Temos que x É igual a 10 Já temos lá a resposta x é igual a 10 Mas se eu quisesse saber Quantos preferem Apenas ciências humanas Eu faria 17 Menos 10 7 E quantos preferem Apenas ciências da natureza 30 Menos 10 20 Mas a pergunta foi O número de alunos que afirmaram ter preferência Pelas duas áreas É 10 Alternativa B Questão 16 Uma peça de teatro O número de espectadores Deverá ser Então gente Olha Crianças 8 reais pela entrada Então vamos colocar 8x Adultos 16 reais Pela entrada Então 16x 8x Quanto é o x Mais 16x 24x Que é igual a 12 mil Olha Nem precisaria Colocar x No meio da história Tá gente Olha Era só fazer 8 mais 16 Que vai dar um total De 24 reais Aí divide 12 mil Por 24 reais Então vamos aqui 12 mil Dividido por 24 É igual A 500 Observem Que nós somamos O custo da criança Com o custo do adulto Que deu 24 E dividindo ali Deu 500 Então quer dizer Que são 500 Crianças E 500 Adultos Então 500 Mais 500 É igual a mil Espectadores Alternativa D Questão 17 A planta mostrada Na figura a seguir Representa a parte Do andar de um prédio Comercial As duas salas E o corredor Tem juntos Uma área De medida Igual a 144 metros Quadrados As salas São idênticas E possuem Formato de um quadrado Se a medida Do lado De cada uma Das salas É desconhecida E o corredor Tem um metro De largura A medida Da área De cada sala Em metros quadrados É Olha Então A medida Que é desconhecida Então vamos chamar De x Sabemos que é um quadrado Então vamos colocar X aqui também O corredor Tem um metro De largura Pessoal Então a área Da sala Será x Vezes x X ao quadrado X vezes x X ao quadrado É igual a 2x X ao quadrado Mais 2x Vamos passar 144 Aqui olha Para o primeiro membro Trocando-se o sinal Como temos 2, 2 e 144 Todos são múltiplos de 2 Nós vamos dividir aqui por 2 Para facilitar nossos cálculos Assim teremos 1 1 E 72 Você deve se lembrar Que lá Que lá na oitava série E negativo 72 E negativo 72 Aí você pense agora Em dois números Que multiplicados Darão negativo 72 E somados Darão negativo 1 Já pensou Isto Então nós temos aqui Olha 8 e negativo 9 8 vezes negativo 9 Dá negativo 72 E 8 menos 9 É igual a negativo 1 Acontece Que se trata De uma medida A medida da sala Então eu não posso Considerar O negativo 9 Então ele não serve Para nós Então a medida da sala Ela só pode ser 8 Aí nós temos Que a sala É um quadrado Então 8 ao quadrado É igual a 64 metros quadrados Alternativa B Pessoal Vamos resolver também Utilizando A fórmula de Bhaskara Aí você vai colocar aqui Os valores de A, B e C 1 1 e negativo 72 Delta é igual a B ao quadrado Menos 4 a C Vamos substituir os valores De B, de A e de C Aí na fórmula Substituindo ali Agora resolve 1 ao quadrado É 1 Negativo 4 vezes Negativo 72 É igual a 288 Somando aqui Nós temos 289 Vamos colocar aqui Então Olha a fórmula Substituindo novamente O valor de B O valor de B O valor de Δ E o valor de A Nós temos Negativo 1 mais ou menos Raiz quadrada de 289 Sobre 2 vezes 1 A raiz quadrada de 289 É 17 Agora vamos colocar aqui X1 e X2 X1 Negativo 1 mais 17 Que é igual a 16 Que dividido por 2 dá 8 X2 é igual a negativo 1 Negativo 17 Vai dar negativo 18 Que dividido por 2 Dá negativo 9 Já sabemos que o negativo Não serve E o valor de X É igual a 8 Então a área da sala É X² Olha 8² 64 Alternativa B Questão 18 Antes da última rodada Da fase de classificação De um torneio de futebol Dois times disputarão Uma vaga para a próxima fase Eles estão empatados Em número de pontos ganhos E o critério de desempate Será o saldo de gols A tabela a seguir Apresenta a situação Dos dois times Nesses dois quesitos Na última rodada Cada time disputará Uma partida Com outras equipes Se o São Pedro Vencer seu confronto Por 1 a 0 E o arco e rival Não levar nenhum gol Em sua partida O número de gols Que o arco e rival Precisará marcar no mínimo Para superar o São Pedro No saldo de gols E se classificar Para a próxima fase Do torneio Será Vamos copiar a tabela Aqui, olha Então está falando Se o São Pedro Se o São Pedro Vencer por 1 a 0 Bom, se ele vencer por 1 a 0 O saldo de gols dele Passará a ser 0 Não é porque ele está Com um negativo Se o arco e rival Não levar nenhum gol Quantos gols No mínimo Ele deve fazer Para superar o São Pedro No saldo de gols Olha, para ele superar O São Pedro No saldo de gols Ele só precisa de um gol Como ele tem 4 negativo Ele precisará fazer 5 gols A alternativa E Não desista Estude E a vaga Será sua Questão 19 Através dos rios Da região amazônica O Brasil recebe Uma quantidade de água Na vazão De 120.812 metros cúbicos Por segundo No período de um dia Qual é o volume de água Em litros Que entra no Brasil Por esses rios Dado que um litro É igual a um decímetro cúbico Mas se você se lembrar Que um metro cúbico É igual a mil litros Fica melhor ainda Então, olha Vamos fazer aqui Um dia É igual A 24 horas Uma hora Tem 3.600 segundos Por quê? São 60 minutos Cada minuto Com 60 segundos Então, 60 vezes 60 3.600 Se cada hora Tem 3.600 24 horas Terá 24 vezes 3.600 Que é igual A 86.400 segundos Gente, olha Agora observe Que as alternativas Estão em potências De 10 Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha Vamos transformar Estas medidas Também Em potências de 10 Para isto Nós vamos Aproximar Estes valores 86.400 Por exemplo Ele está próximo De 100.000 E 100.000 É o mesmo Que 10 Elevado a 5 Vamos colocar aqui agora Olha É 120.812 M3 Se um metro cúbico É igual A mil litros Então, aqui nós teremos 120.812.000 Litros Vamos também Aproximar Para escrever Em potência De 10 120 milhões Está próximo De 100 milhões E ali nós temos Oito zeros Então, a potência Aqui é 10 Elevado a 8 Litros A pergunta é No período de um dia Qual é o volume de água Que entra no Brasil Por esses rios Gente Você viu ali Esse total De 120.812 É por segundo E um dia Tem 10 Elevado a 5 Segundos Então, você vai Multiplicar 10 Elevado a 5 Por 10 Elevado a 8 Em potências De mesma base O que é que você faz Com os expoentes Você soma Então, aí Você terá 10 elevado A 13 Litros Alternativa A Questão 20 Fernando É um colecionador Que possui 198 moedas E 189 Selos Ele deseja Organizar sua coleção Em caixas Iguais Sem que se misturem Objetos diferentes Na mesma caixa Se todas as caixas Devem ter O mesmo número De objetos O número máximo De objetos Que poderá haver Em cada caixa É Só olha Então você tem Essa quantidade Você vai colocar Nas caixas Né? Cada caixa Tem que ter a mesma Quantidade de objetos Para isso Você tem que encontrar O máximo divisor comum Entre esses dois números Ou seja O MDC O método Para você calcular O MDC É este Você vai então Decompor 198 Olha 198 Dividido por 2 Ah Lembrando que você Só pode dividir Por números primos 2 3 5 7 11 E segue a lista Né? Então essa divisão Vai dar 99 99 Você divide por 3 Dá 33 Que por 3 Dá 11 Que por 11 Dá 1 Faça o mesmo Com 189 Então olha Agora não dá Para dividir por 2 Você vai dividir Por 3 63 Por 3 21 Por 3 7 Por 7 Dá 1 Agora nós vamos Vamos formar os pares Mais olha Tem 3 aqui Que forma par Que forma par com este 3 E ver todas as novidades Conto com você No próximo vídeo Até mais E até mais E isso É E Legenda Adriana Zanotto